Que Deus abençoe o seu dia, momento de consagração a Deus, ao nosso Senhor. Cada um, um na sua, cada um na sua. É o tema da mensagem de hoje, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, 6 e 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta em alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galadão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Louvoura, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Deus tem providenciado todas as condições necessárias para o seu povo conquistar a terra prometida. Ele dá o crescimento, Ele nos dê, Ele, o Senhor e nosso Deus, Ele nos tem dado a sua palavra. O Espírito, o seu nome, o que mais precisamos? Com essas ferramentas, nada é impossível mesmo. É óbvio que a sua palavra, o seu Espírito, o seu nome não funciona sem participação de quem nele crê. Afinal de contas, de Deus somos cooperadores. Se ninguém planta e ninguém rega, não haverá o que colher. Isto é, Deus não fará nada na sua vida sem a sua cooperação. Moisés não orou enquanto estava diante do mar vermelho. Ele cramou. Ele não orou quando ele estava diante da dificuldade. Ele cramou. A resposta de Deus foi, por quê? Porque cramas a mim? Diga aos filhos de Israel o que marchem. Êxito 14, 15. Talvez você esteja orando, jejuando, esperando Deus fazer alguma coisa. Quando a palavra de Deus diz, esperem Deus, é esse esperar. Não significa ficar sentado, imóvel, inerte. Significa depositar nele a nossa esperança. A nossa confiança, crer que Ele virá a vitória. Mas agir em cima desta crença. Deus nunca vai fazer parte que cabe a você. Assim como você jamais fará parte do que cabe a Ele. Somos parceiros de Deus, cooperadores. Peça a Deus que Ele revele a sua vontade. E lhe dê coragem para executá-la. E vá em frente. Peça a Deus a coragem. Deus, nesta manhã, nesta consagração de dia, consagramos os planos diante de Ti. Dê coragem para este homem, para esta mulher. Para vivenciar da Tua graça, do Teu poder. Ó poderoso Deus, que nesta manhã, esta pessoa possa vivenciar. Da Tua graça, do Teu poder. Da Tua misericórdia, da Tua bondade. Então venha, Senhor. E responda, Senhor, a oração deste homem e desta mulher. Porque somos de Deus. Filhos, imagem e semelhança do Senhor. Então, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri